Pronto, retornei para mostrar mais. Eu saí da sala e voltei, porque vocês falaram que não estavam conseguindo escutar. Estava travando muito, vocês agora me ouvem, estão vendo direitinho, parou de travar mais? Sim, ótimo, tá? Porque para mim estava normal, mas como estava travando para vocês, eu saí e voltei, tá bom? Então vamos começar aí, caderno de atividades, página 18, tá? Tá bom? Caderno de atividades, página 18. Tá bom? Aí vocês também, se continuar travando, vocês saem e entram na sala. Normal, vocês não precisam mais de convite, porque eu já aceitei. Só sair e entrar rapidamente para ver se para de travar o de vocês também, tá bom? O meu aqui, para mim, não está travando. Está travando aí para vocês. Tá bom? Aí eu estou vendo que alguém está saindo, aí sai e volta para ver se para de travar. Tá, gente? Eu vou esperar um pouquinho antes de começar a aula, vocês saírem e voltarem, tá bom? Continuar travando, eu saio de novo, volto de novo. A gente vai tentando aí, para ver se dá tudo certo. Estou vendo que tem algum saindo, aí sai e volta, para ver se dá certo para de travar mais. No caso do meu aqui, eu saí e voltei. Para mim, não está travando, mas contava para vocês. Tá bom? Vou esperar os colegas que estão saindo voltar. Vou esperar quem saiu voltar para a gente começar. Então, nós vamos... Eu ainda estou travando aí. Vamos lá, tem gente que... Eu ainda estou travando. Está travando? Mas você está me escutando? É, ainda estou travando, mas estou te escutando. Tá, então beleza. Então, a gente vai assim mesmo, tá, gente? Vamos, eu vou gerar o slide. Direitinho. Se vocês estão escutando, não tem problema. A imagem está travando, não. Tá bom? Tá, mas se você estiver me escutando, não tem problema. A imagem está travando, tá? Eu já saí. Estou escutando, mas a voz está robótica, professora. Está robótica? Estou escutando, mas a voz está robótica. É, está robótica. Não estou entendendo. Eu já saí, já voltei e continua. Eu vou sair de novo da sala mais uma vez. Só um minutinho e volto. Se continuar, a gente vai à aula assim mesmo, tá, gente? Peraí, deixa eu só aceitar o convite. Então, quem está em sala, por favor, não ficar conversando o microfone, que está sendo gravado. Tá, eu vou sair da sala um minuto e já volto, tá? Só me aguardem aí. Já podem pôr na página 18 do caderno de atividades, tá bom? Vou sair e voltar. Um minuto. Tá, eu vou sair e voltar. Ok, estou voltando aqui. Se continuar travando, a gente vai travando mesmo, tá? Se continuar travando, a gente vai travando mesmo. Então, vamos lá. Página 18 aí do livro de vocês. É que é assim, professora. Oi? É que é assim, professora. É assim. Professora, se continuar travando, pode cortar uma parte do livro. Aí todo mundo vai estar perdido e confiando. Desigual de Lucas, porque quando você fala, piora. Gente, vamos lá. Eu vou estar colocando o slide agora. Vocês vão olhar o slide. Se não estiver escutando o que eu estou falando, não tem problema. Tá? Vocês vão pelo slide mesmo. Vão olhando pelo slide, tá bom? Não sei o que é. Às vezes a internet aqui pode estar dando alguma coisa. Está mais lenta. Para mim está normal. Para vocês não está. Então, eu vou gerar o slide. Vamos lá. Página 18. Qualquer coisa eu escrevo no chat para vocês. Vamos lá. Página 18 do livro de vocês. Tem a seguinte pergunta. E quando a malha ferroviária no Brasil analisa o mapa das principais ferrobias do Brasil, compare-o com as ferroviárias da América do Norte e, em seguida, responda o que se pede. Então, nós temos aqui o mapa do Brasil. E aqui nós temos o mapa dos Estados Unidos. Ok? Mapa dos Estados Unidos. Mapa do Brasil. Falando aqui, ó. Enquanto a malha ferroviária do Brasil analisa o mapa. das principais ferrobias e comparo. A gente tem que comparar os dois mapas. Ok? Então, vamos voltar para a sala. Então, vocês têm que comparar os dois mapas. Vocês me escutam? Vocês estão me escutando? Para saber se vocês estão me escutando. Sim? Ok. Então, vocês têm que comparar. E a letra A fala assim. Compare a distribuição das ferrovias brasileiras e norte-americanas. Qual é a principal diferença que constata? Então, vocês vão escrever a resposta. Tá. Vocês vão escrever a resposta da questão. Ótimo. Eu só coloquei que o Brasil ocorre uma menor quantidade de ferrovias. E que são mais concentradas no litoral. Ótimo. Pelo menos você colocou ali o que você compreendeu. As ferrovias nossas são melhores distribuídas. Isso, Rafael. Ótimo. Ótimo. Maravilhoso. É basicamente isso aí. Às vezes acontecem esses probleminhas de oscilações de internet, tá bom? Mas dá para a gente se comunicar. Vamos lá. Página 18. Caderno de atividades. Página 18. Tá bom, amor? Então, vamos voltar lá no slide. Obrigada. Por nada, meu irmão. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos passar para o próximo slide. Aliás, ao comparar aqui, o que é que eu vejo? Como a Winnie falou aí para vocês, essa parte aqui está mais voltada para onde? Para o oceano, para o litoral. Isso aqui tem um fator histórico. A mesma coisa dos Estados Unidos, só que a dos Estados Unidos está bem distribuída dentro do território. Tanto voltada para o oceano Pacífico, quanto para o oceano Atlântico. Por quê? Levar minérios, levar as riquezas aí e estar entregando em outras áreas. Então, vamos passar para o próximo slide. Coloquem na página 32 do livro de vocês. Página 32. Então, coloquem aqui na página 32 do livro e vocês vão marcar isso daqui. Aqui, portanto, ao observarmos suas redes de ferrovias atuais, a maior parte construída no século XIX e XX, é fácil constatar dois padrões distintos quanto à densidade e orientação das rotas. Densas e conectadas, diferentes partes do território, no caso dos Estados Unidos e do Canadá. Rarefeitas e com conexões fortemente voltadas ao exterior, nos demais países das regiões. Então, a resposta estava na página 32 do livro de vocês, ok? Página 32 do livro. Então, marquem, abram o livro de vocês aí e marquem lá na página 32, ok? Página 32 do livro. Vamos adiante. Então, ali está a resposta. A maior parte das ferrovias brasileiras liga áreas do interior a determinados locais vitorâneos. Não há diversas interligações conectando cada parte do país, como ocorre nas áreas mais povoadas, do México, do Canadá e, principalmente, dos Estados Unidos. Então, seria esta a resposta. Coloquem a resposta de vocês quem errou, quem não conseguiu responder. Lembrando que a maior parte dessas respostas todas estão no livro de vocês. Então, vou deixar aí um minutinho para quem não conseguiu copiar. Ok? Vamos lá. Só mais um minutinho para que vocês possam ir copiando. Vamos para a próxima pergunta. Por que essa disposição espacial de nossas ferrovias, qual deve ser a principal função atribuída ao transporte ferroviário no Brasil? Vamos para a sala. Vê o que vocês colocaram na letra B. Vamos ver aí a letra B, o que vocês responderam. Vou aguardar para ver o que vocês colocaram, quais as principais atribuições aí, essas ferrovias. Gente, vamos lá. Qual é? Ana Clara Araújo, revisão, sim, né? Passar, vocês vão ter aula comigo na sexta-feira, não é isso? E eu devo estar passando aí a revisão para vocês entre hoje e sexta-feira para vocês fazerem, tá? Provavelmente eu devo estar passando hoje para corrigir com vocês na sexta. A revisão para a multe de vocês, que vai ser o primeiro capítulo, capítulo 4. Bom, então vamos lá, estou aguardando vocês, o que vocês responderam na letra B. A letra B aí da página 18. Letra B, página 18, o que vocês responderam? Vamos lá. Aguardar aí o que vocês colocaram na letra B da página 18. Vamos lá, gente, a gente tem aqui muito aluno. Transportar passageiro, conduzir, escoar mercadorias, assim, para a distribuição. Vamos lá, vou abrir aqui, porque eu não consegui ler de todo mundo. Lucas, porque ele fala que não é disposição de... Não, Lucas, a resposta não é essa. Transportar passageiro, conduzir, escoar mercadorias, distribuição de produtos e materiais sobre o território. Isso, Inho. Para transportar materiais com carvão, ferro e outros. Isso, Renan. Certinho a sua, Renan, também. Basicamente, é um fator histórico aí, né? Nós somos colônia de exploração. Estados Unidos é colônia de povoamento. Então, Estados Unidos, quando já começa ali a colonização, ele já é voltado para um país, para o país crescer. Então, eu faço aquelas rodovias interligando todo o país ali, principalmente os famosos cinturões, cinturões agrícolas, né? Para poder distribuir e lucrar com isso. Já o Brasil é um país que vai ser... Sibeli, estou na B. B de bola. Estou na letra B. Basicamente, é um país aí que vai ser explorado, tá bom? Bom, então, vamos lá para o slide. Vamos ver. Eu coloquei, inclusive, um trecho lá, se eu não me engano, de uma reportagem. E, se eu não me engano, também tem parte do livro. Vamos lá. Vamos para o próximo slide. A construção das primeiras ferrovias no período imperial teve como objetivo integrar regiões e escoar a produção interior até o mercado consumidor e os portos. Mesmo sendo rápido, econômico e pouco poluente, o transporte de rodoferroviário não vem sendo priorizado. Entre 1930 e 1960, os presidentes Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek focaram os investimentos nas rodovias e no setor automobilístico. Estratégica que se mantém até hoje. Ainda assim, as poucas ferrovias, ainda em atividade, têm grande relevância no país, principalmente no transporte de carros. Então, como vocês veem aí, principalmente aí, qual o objetivo? Escoar a produção do interior até os mercados consumidores. Então, Portugal tinha interesse aí de escorrar principalmente os minérios, hoje em dia, principalmente, para a sua colônia para vender. Então, vamos para o próximo slide. Aí eu coloquei o mapeamento da malha ferroviária nacional e dos estados de algumas das linhas destacadas em três cores. Do centro ao porto, eu tenho duas linhas que transportam minério de ferro em longos percursos, ligando a produção aos portos. São elas Minas Vitórias e Carajá e São Luís. Entre regiões, Central do Paraná, Central do Brasil, São Paulo, Rio, Grande Leste Brasileiro, tem desde a sua criação um forte papel na integração econômica entre os estados. E interior de São Paulo, Cia, Paulista, Sorocaba, Santos, Udiaí, Mojiana e Araguena, levam café, no século XIX, e hoje os produtos transportados são soja, açúcar e álcool. Então, esse daí era os principais, é, até hoje, o principal papel da ferrovia dentro do nosso país, como a gente está vendo aí, o próprio mapa do livro de vocês. Esse aqui traz bem a disposição dessas ferrovias. Vamos para o próximo. Então, aí dá a resposta. Em disposição, essa disposição sugere que a principal função das ferrovias é o escoamento da produção agrícola e minérios, principalmente, para exportação, partindo dos principais portos do país. Se o principal papel do sistema ferroviário brasileiro fosse atender ao mercado interno ou ao transporte passageiro, as ferrovias estariam interligadas às principais cidades do país. Então, a gente vê, por ser aí, de exploração, né? Esse daí é que seria, né, a resposta mais ideal. Mas a Winnie falou bem, teve algum outro aluno aí, se eu não me engano, também o Renan, também. Responderam bem aí o que colocaram. Então, lembrem-se disso daí, hein, gente. Bimestral também vai ter, vai estar caindo isso aí na bimestral de vocês. Ah, sei, eu não gerei ela aqui, mas pergunto-se, você já utilizou um trem de passageiro como meio de transporte? Onde? Qual foi a sua impressão sobre a experiência? Eu vou voltar para a sala, caso alguém tenha usado, falo sim. Se não, aqui no Centro-Oeste, fica um pouco mais difícil? Pode falar, Rafael, sim. Sim, Curitiba, uma sensação muito boa, como se eu estivesse voltando ao passado. Ótimo, que legal. Porque aqui na parte do Centro-Oeste, né, passando por paisagens extremamente bonitas. Isso, Rafael. Que legal. Eu tenho vontade, nunca andei também, não. Eu nunca usei. Metrô conta. Não, nesse caso aqui seria o trem mesmo, assim. O metrô é um pouco mais moderno, né? A gente quer falar desse trem mais antigo. É, gente. Aqui, no nosso espaço, só andei pelos trilhos mesmo, mas sem o trem. É, aqui perto da minha casa também tem um trilho de trem. Eu também já andei pelos trilhos. O trem, não. Olha, o trem, inclusive, que passa aqui, né, nessa parte aqui onde eu moro, ele leva minério, tá? Ele leva minério de ferro, geralmente. Vai transportando aqui dentro da região do Centro-Oeste, tá bom? Então, eu imaginei que a maioria... Vamos voltar lá pro slide? Se começar de novo, ó. Tem um trem que passa aqui no núcleo bandeirante. É, é o mesmo que passa aqui no Guará. É o mesmo que passa. Ele faz essa linha. Eu já vi um trem que descarrilhou. Já viu um descarrilhando? Eu nunca vi descarrilhando, não. Eu andei aqui... É, é porque aqui onde eu moro tem um trilho de trem bem ali. Aí os caras tinham que arrumar o trilho pro trem passar. O trem ficou parado há um maior tempão. Você mora aonde, Renan? Moro aqui no Canegai, aqui na área rural do Canegai. É, eu sei onde é, passa mesmo. É verdade, é. Às vezes descarrilha, às vezes entra gente no meio da linha do trem, carro, essas coisas aí. Descarrilha mesmo. Às vezes tem alguns propedras, alguma coisa assim, acaba descarrilhando. É verdade. Gente, vamos pra próxima agora? Vamos lá, vamos pro slide. A próxima aí fala o seguinte. Atualmente, além da Europa e dos Estados Unidos, outra recente potência mundial vem se destacando na disputa de riquezas e de mercados na África. Qual é esse país? Que estratégia o governo desse país vem utilizando para conquistar economicamente a África? Porque a gente respondeu uma bem parecida a essa daí. A gente respondeu uma bem parecida a essa no... Enquanto estava respondendo lá no começo do capítulo 5. Eu vou voltar pra sala, pra ver se vocês colocam aí que país é este, como diz a música. Já vi que alguns responderam aí, eu vou abrir o chat aqui pra olhar, tá? Deixa eu aumentar a tela. Deixa eu ver aqui. A China. Isso é uma pergunta ou uma afirmação, Ana Clara? China desenvolverá a África para que o mercado consumidor se amplie? Ótimo, Iní. Ótimo. Isso aí, essa resposta tem no livro de vocês. Eu gerei, inclusive, essa resposta lá no livro de vocês, quando nós falamos de outras questões aí, né? Também da China, da influência da China, do Trump, lá nas perguntas. Eu vou lá pro slide pra gente ver. Só o Iní se arriscou. Vamos lá, gente. Tem muita gente nessa sala pra ficar só um, dois respondendo, hein? Isso aí era a pergunta de casa. Vamos lá, vamos pro próximo slide. Então, na página 32 do livro de vocês, fala o seguinte. Marquem lá na página 32. No século XXI, os Estados Unidos seguem como a potência com maior presença em demais países do continente americano. E, juntamente com a Europa, conseguem uma presença bastante significativa e também nos países africanos. Entretanto, é a China que, como principal potência ascendente na atual ordem mundial, tem visto sua presença nesse continente crescer de maneira destacada. Aí, vamos pro próximo slide. China como pacificadora. Lá na página 33, mostra exatamente. Primeiro, a China tem projetos de infraestrutura e acordos sobre matérias-primas. E, além disso, quer promover a estabilidade aí, né? As comissões de paz dentro do continente. Tem alguém, parece, solicitando pra entrar em sala? Eu vou estar voltando aqui. Bom dia, Sarah. Página 19, caderno de atividades, por favor. Então, gente, os projetos aí de infraestrutura e acordos sobre matérias-primas, além da questão da promoção de paz. Lá na página 33. Se eu não me engano, vocês já marcaram algumas coisas lá na página 33, na última vez aí que nós tivemos aula, né? Então, vamos lá pra resposta agora, mesmo que eu já falei aí a resposta, né? Então, é a China, por meio de investimentos em infraestrutura, com ferrovias, acordos para comercialização de matéria-prima e participação em missões internacionais de segurança ou missões de paz. Então, a China vem se destacando, inclusive, aqui no Brasil também, que é até grande influência aí. A gente tá vendo que tá tendo alguns probleminhas ali com os Estados Unidos, mas a China continua aí o seu expansionismo pelo mundo, né? Então, vou deixar aí um pouquinho. Lembrem-se, gente, todas as respostas, as perguntas estão no livro de vocês. Procurem, né? Se empenhem aí em tentar achar. Ah, vamos tentar aí se empenhar para tentar achar essas respostas. Eu tô vendo que pouquíssimos alunos estão respondendo. Espero que vocês estejam fazendo as atividades. Lembrando que dia 5, agora, sexta-feira, enviar as atividades pelo MIST aí, né? Pelo MIST, não, pela Sala Google. Viem as atividades pela Sala Google, não esqueçam. Atividades que vocês fizeram, que já foram passadas até agora. A atividade de revisão vai valer dois pontos, que eu devo estar passando de hoje. Entre hoje e amanhã, eu devo estar passando essas atividades para vocês. E vai estar valendo dois pontos, tá bom? Não deixem de fazer também a atividade e me enviar. Atividade de revisão. Então, vamos para o próximo. Leia o texto e, em seguida, faça o que é solicitado. Para muitos economistas e cientistas políticos, não basta os solos e subsolos serem agraciados com valiosas riquezas naturais. É necessária a organização política e econômica dos países para saberem ingeri-las e delas tirar o melhor proveito para o seu desenvolvimento e de sua população. Por que não é suficiente ter riquezas naturais para o desenvolvimento de um pai? Então, vamos para a sala. Isso aí também tinha no livro de vocês. Tem no livro de vocês, na verdade, né? Então, o que vocês responderam aí sobre essa pergunta? Vocês viram que tinha bastante linha exatamente para vocês desenvolverem aí bem a resposta. Vamos lá. Porque somente com riquezas naturais o país não vai se organizar a política econômica mesmo. Senão saberá como gerir e tirar proveito para o desenvolvimento. Exatamente, né? E com Letícia, quem não está conseguindo pelo Google Cresson, pode mandar para o e-mail. Mas a preferência é lá pela sala, tá, gente? Porque o e-mail, às vezes, fica muita coisa. E para mim localizar, fica mais difícil. Aí, quem mandar para a sala, coloca o nome, a turma, bem grandão lá naquele conteúdo lá do e-mail, para mim verificar. Coloca o nome, não deixa, coloca o nome completo e a turma. Para mim poder verificar. Mas preferência na sala. O que os países puder saberem em Geringla, melhor. Tá, ok. Winnie, todas as atividades que foram passadas até agora é para estar enviando, tá? Gente, imagem não tem problema. O negócio é a voz. Escutando minha voz está tranquilo, tá bom? Tá bom, amor? É, escutando minha voz está tranquilo. O importante é vocês escutarem a voz. Só o Winnie respondeu, amores. Quem mais? Tem 18 alunos aqui. Isso. Desse trimestre até agora. Até, na verdade, o dia de hoje. O que foi enviado até o dia de hoje, tá? E aí vocês me viram. É, Sibeli. É o seguinte, amor. Gente, vamos lá. Eu quero as respostas de vocês. Quando que eu estou respondendo aqui alguns alunos. Nós acreditarmos que dia 1º já teríamos voltado para a escola. Então, o bispo seria presencial. Mas não voltamos. Então, por enquanto, o bispo vai ser mesmo olhando ali online, né? Pode se dizer assim. E quando voltarmos, aí sim, a gente vai dar os bispos presenciais. Amores, vocês... Tem lá no mural das salas de vocês. Que a partir do dia 1º... Tá? Todas as salas, na verdade, têm. A partir do dia 1º, na verdade, o meu que eu deixei dia 5. A partir do dia 1º de junho. É para estar dando o bispo nas atividades, tá bom? Aí lá, está lá, direitinho. Aí vocês enviam todas as atividades que foram pedidas até o dia 1º. 1º, no caso, né? Agora, no meu caso, como eu passei do dia 5, aí até o dia 5, vocês me enviam todas as atividades. Professora, é muita atividade, não estou dando conta de tirar foto e mandar tudo. No meu caso, eu dou um prazinho maior, tá? Até semana que vem, não tem problema. Porque aí a gente vai poder fazer o seguinte. Vai poder organizar, já que não voltou. Toda semana vocês fazem igual fazia. Terminou a semana, na sexta-feira, me enviam todas as atividades que eu passei. São dois dias que a gente se vê, aí me enviam todas as sextas. A gente pode combinar, sim. No meu caso, tá? E os outros professores, vocês têm que falar. Tem que ver como é que vai ficar. Porque a gente, como não vai estar presencial ainda, tá? Vai ter que ver as atividades dessa forma. Então, vocês me mandam lá na sala direitinho. Vou estar verificando o que foi passado e dando o bispo, tá? Até agora, a gente viu o capítulo 4 e o capítulo 5. A gente já corrigiu caderno de atividades e livro, capítulo 4. Já corrigiu o livro e tá corrigindo caderno de atividades, capítulo 5. Então, até agora, são essas atividades que eu já passei. Tá bom? Atividades extras que eu passar. Vocês verifiquem se eu já passei alguma pra vocês. Eu vou passar uma agora valendo dois pontos. Isso eu não lembro, mas eu acho que pro oitavo também eu passei uma atividade já. Então, vocês olhem lá. Entram na sala de geografia e olhem tudo que eu passei. Tá bom? Não apaguei nada lá, não. Então, vamos lá pro slide? Vamos lá pro slide? Só o INE, pelo jeito que respondeu essa daí. A questão 10, letra A. Vamos responder, hein, meu povo? Então, vamos lá pra frente. Vamos passar aqui. Página 34 aí do livro de vocês. Vamos pra página 34 do livro, tá bom? Como vimos anteriormente ao analisar o caso de Gana, o fato de muitos países ricos em recursos naturais apresentarem problemas socioeconômicos, com altos níveis de pobreza, baixo dinamismo econômico, elevada dependência da venda de commodities e altos índices de corrupção, levam ao que muitos economistas denominaram maldição dos recursos. Mais que abundância em recursos naturais, entretanto, é a organização, que a UINE colocou aí, política econômica dos países para gerir esses recursos, que explica esse aparelho de contradição. Não adianta ter o recurso, gente, se eu não tenho uma organização, se eu não consigo ter uma infraestrutura, vocês viram lá a questão da linha do trem, mesmo que você tenha navios, caminhões, para estar transportando aí, né? E para estar administrando, gerando esse recurso. Vamos para o próximo slide. Então, a resposta seria essa daí. Por que se os investimentos em infraestrutura, por exemplo, realizados por um determinado governo, atenderem prioritariamente certos setores, empresas encarregadas da extração e comercialização das riquezas naturais, outras áreas fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico da população ficarão em segundo plano. Além disso, a exportação de commodities torna o país economicamente vulnerável a oscilação dos preços do mercado financeiro. Então, essa daí é a resposta. Eu vou aguardar um minuto aí para vocês poderem copiar e a gente poder responder. Hoje a gente vai estar encerrando o capítulo 5 aí. Exatamente o que era para acontecer mesmo. A gente vai estar encerrando a correção desse capítulo. Oi, pois não, Renan? A parte que era para marcar na página 34 é qual parágrafo? Deixa eu voltar aqui. Aí, ó. Essa parte de baixo, tá bom? Ah, vocês não conseguiram localizar o parágrafo? Não, apareceu aqui. Tá, deixa eu pegar aqui, Renan. Deixa eu ver aqui qual é. Terceiro parágrafo, Renan. Desafio do desenvolvimento. Terceiro parágrafo. Achei, valeu. Achei, por nada. Vamos lá para trás. Então, vou deixar um pouquinho aí para vocês completarem aí o que responderam, né? O Ine respondeu muito bem. Se quiser acrescentar alguma coisinha aí, o Ine, você acrescenta, tá? Dessa resposta da... Vamos lá. Vamos para a B. A B fala assim. Pesquisa exemplos de commodities produzidos e exportados pelos seguintes países da América Latina e África. E preenche o quadro a seguir. Então, a gente tinha vários países aí. Brasil, Nigéria, Peru, África do Sul, Paraguai, Etiópia, Líbia, Chile, Congo e México. Então, tinha países da África, países da América, como ele mesmo especificou ali. Então, vamos voltar para a sala para ver aí o que vocês responderam. Vocês colocaram aí, tá bom? Vou aguardar. Aí tinha... Vocês tinham que ter pesquisado. Ok. Fernando, estou vendo que você está mandando sim, tá, amor? Estou vendo aqui... É porque, às vezes, Fernando, demora um pouco para chegar no chat, tá? Aí, às vezes, passa e eu não vejo. Mas qualquer coisa escreve duas vezes. Brasil, petróleo, café, suco, laranja, minério de ferro. Ok, Winnie. Alumínio, Nigéria, petróleo, bruto, cacau e borracha. África do Sul, ouro, diamante, platina e brinquedos de carvão. Ok. Estou vendo direitinho, tá, Fernando? É porque, às vezes, demora um pouco trava e eu volto para o slide e não vejo. Mas, se vocês também, gente, tiver qualquer dúvida, passar aqui ou não ver, escreve lá na sala ou escreve, manda para o meu e-mail as dúvidas, tá? Que, às vezes, pode passar aqui no chat e eu não vejo. Muito bem. Estou vendo só o Winnie respondendo aí. Cadê o restante? Gente, isso era uma pesquisa. Será que só o Winnie vai receber o ponto máximo aí de dever feito, de participação? Vamos lá. Quero ver mais gente respondendo. Fernando também falou que tinha respondido lá em cima, não vi. Se quiser continuar respondendo aí, pode responder, tá? Paraguai, farelo de soja, soja de carbovinho, óleo de soja, etiópica, pé, produto de couro, sementes leginosas. Ótimo. O Winnie está indo muito bem. Cadê a pesquisa do restante? Só o Winnie pesquisou? Como é que é isso? Quanto que eu estou esperando aí, só lembrando, o capítulo da multe de vocês é o capítulo 4, tá bom? É o capítulo 4, no qual vamos estar falando de vegetação, relevo, hidrografia aí, do continente americano e africano. Então, já comecem a estudar. Ah, eu pedi, se eu não me engano, para vocês, eu pedi para elaborar questões aí desses capítulos. Paraguai, Líbia. Clube de petróleo, petróleo, petrolíferos, refinados, sucata de cobre e ferro. Isso. Muito bem. Basicamente isso aí mesmo. Certinho. Pelo jeito, só o Winnie que pesquisou, né? O restante aí não se manifestou. Esperar mais um minutinho, aí a gente vai estar passando lá, pelo jeito só o Winnie fez, esse. Então, vamos voltar lá no slide. Fernando, chile, minério de cobre, cobre refinado, filetes, chile, frutas, cobre, peixes, papel, azeitonas, ok. Verifiquei, tá? Agora, quando eu volto para o slide, eu não vejo o que você escreveu. Depois eu posso estar tendo a olhar. Então, vamos lá? Comodos, primeiro, a gente tinha que lembrar o que são comodos. São produtos que funcionam como matéria-prima, produzido em escala e que podem ser estocados sem perda de qualidade, como petróleo, suco de laranja, congelado, goi-goi, café, soja e ouro. Comodos vêm de inglês e originalmente é significado de mercadorias. Vamos lá? Então, Brasil. Petróleo, café, cacau, laranja, minério de ferro, soja, alumínio, Nigéria, petróleo, cacau em amêndoas e áspero, madeira, peru, minério de cobre, tem outros aí, como a Winnie mesmo colocou. Petróleo refinado, zinco e cobre refinado, áfrica do suor, diamante, platina e brinquedo, brinquetes de carvão, Paraguai, soja, aparelho de soja, carne bovina congelada, carne bovina e óleo de soja, Etiópia, café, sementes oleosas, ouro, flores de corte, legumes secos, líbia, petróleo, petrolíferos refinados, sucata de cobre, sucata de ferro, chile, minério de cobre, cobre refinado, filhete de peito, sulfato de celulose, química e cobre bruto, Congo, cobre refinado e áspero, madeira, México, petrolíferos refinados e petróleo. Então, vamos lá para a resposta. Aí está a resposta de alguns exemplos, é lógico, não tem todos, que vocês poderiam colocar. Tá, tá faltando um minutinho, eu vou deixar aí um minuto para que vocês possam copiar. Quem não fez, gente, vamos fazer as atividades, hein? Vamos fazer as atividades. Então, quem não fez aí, copiar. E vamos voltar para a sala quando tiver. Vou voltar para a sala agora. Turma, a nossa aula está se encerrando agora, tá? Pode sair, quem já terminou, a nossa aula está se encerrando agora. Muito obrigada pela participação de vocês, bons estudos, eu vou estar fornecendo lá hoje o roteiro. Se eu não fornecer essa aula hoje gravada, eu forneço amanhã, tá bom? Tchau, fiquem com Deus, obrigado pela participação. Tchau.